Bora, galerinha, pra mais uma tradução e também vamos estar mostrando pra vocês um pet muito legal que é o cavalo marinho, tá? Mas beleza, e o que vai acontecer, galera? É a atualização do ovo do oceano, mano. Aí a gente traduziu aqui o vídeo pra vocês, assim, ficou muito legal, tá? Galerinha, assiste até o final. Lá tá dizendo que faltou 8 dias, mas na verdade no Adopt me disse que faltou 6, né? A contagem regressiva para o ovo do oceano começa agora, meu Deus, mano, que loucura. Bora ver aqui, mano. Eu adoraria te dar uma prévia dos pets do oceano, mas se eu fizer isso bem, eu poderia acabar nas mesmas águas turbulentas. Mano, o que é aquilo ali, mano? É um tubarão, é um golfinho. Eu sei, eu sei, me desculpe. Não precisa ficar rabugento. Lembre-se, isso significa que dia 16 de abril será o último dia que o ovo fóssil estará no jogo. Galera, bora, bora comprar o ovo fóssil. Então pare de brincar e junte bugs. Então, mano, o que aconteceu aqui, tá? Eles mostraram ali, né, alguns pets e tal. Eles já tinham mostrado o caranguejo e eu tô em dúvida sobre um pet, galera. Não sei se é um golfinho ou é um tubarão. Tô muito em dúvida, mano, muito em dúvida. E o cavalo marinho, mano, que a gente fez aqui, tá? Um cavalo marinho parecido com aquele ali. Daí a gente fez aqui na mesma cor pra tá mostrando pra vocês assim. Cara, ficou muito legal. Assiste até o final que você vai gostar bastante de ver o cavalo marinho, tá? Aí o que que aconteceu? Mano, vim aqui, ó. Galera, vamos ver o nível da água. Pra mim tá normal ainda, tá? Como já tava aqui, galera. Porque eu já fiz outros vídeos aqui, já dá pra ter mais ou menos uma noção aqui, tá? Eu acho que o nível da água ainda não subiu, mas eu acredito que vai subir ali, né? Mais um pouco, né? Olha só. Tá ainda a mesma coisa, tá? Ó, dá pra dar uma notada aqui. Se vocês puxarem vídeos mais antigos, até mesmo de outras pessoas, vocês vão ver que o nível da água ainda, por enquanto, ele tá no nível normal, assim, né, mano? Não subiu muito, mas a água parece estar mais agitada, galera, tá? Eu notei isso. Parece estar com uma, tipo, mais ondinha, assim, mais agitada, tá? Aqui de seis dias, galera, ó, e lá dizia oito no Adoption, tá? Daí vamos ver essas plantinhas aqui, mano, que coisa mais estranha, parece uma abóbora. Dá pra se camuflar ali, mano, dá pra ficar camuflado, escondido ali, galera, olha aqui, ó. Ninguém vai te ver se você ficar ali, mano, adorei, adorei, adorei. Dá pra se camuflar nas plantinhas. Muito legal, mano. As estrelinhas também achei muito bonito, né? Eles colocaram umas plantas bem legais aqui, né? Umas plantas marítimas bem legais ali, não faço ideia do nome, muito legal. Essa aqui parece pepino, mano, parece uns pepinos, mano, olha aqui, pepino, pepino. Dá pra pegar e fazer uma salada, mano. Nossa, muito tendência a salada de pepino, galera, emagrece, é muito tendência. Beleza. Vamos ver que mais, cara, que mais, é... Assim, o que eles colocaram ali ficou muito legal, tá? Tipo aquele desenfeite com as estrelinhas ficou muito legal. Então, galera, você corre e faz o quê? Compra o ovo fóssil pra estocar, pra guardar, pra trocar futuramente, tá? Mas o que eu queria dizer pra vocês, assim, não compra muito, porque senão daí você vai gastar todos os bucks e quando vir o ovo do oceano, daí faz como pra comprar, né, galera? Então, compra algum só, mas reserva bucks pro ovo do oceano, tá, por favor? Eu vou comprar, acho que uns 20 desse aqui pra guardar, tá, galera? E daí eu vou deixar pro ovo do oceano, né? Tava tentando pretender, pretendo abrir 100 ovo do oceano, mas vamos ver. Ai, mano, vamos ver quanto será. Quanto isso vai me custar. Olha o caranguejo, galera. É muito bonito, né, galera? É um pet muito legal. Eu também tava imaginando como ele ficaria neon, galera. Acho que deve de ficar muito topper, só um neon, cara. E, tipo, a estrela do mar é que eu não entendi aqui, galera, tá? Eu sei que é um pet, né, marítimo. É um pet do oceano e tal. Mas, é... Será que ela tá contando como novo pet? Eu não tô entendendo muito o que a estrela do mar tá fazendo aqui, mas tudo bem. É um pet do mar também, né, galera? Então, deve ser isso. Vamos dar uma olhada aqui de cima, tá? Pra ver se mudou alguma coisa aqui. E, como eu disse, em relação à água, parece que a água tá um pouco mais nervosa, mano. A água tá brava, a água tá brava. É, tipo, assim, mais agitada. Mas, eu não vi, assim, o nível dela, assim, estar aumentado, o nível aumentar. Não vi. Parece que ela tá um pouco mais agitada, tá? Deixa eu ver o que a gente poderia estar olhando mais. Aqui, essa faixa aqui tá muito bonita, né, galera? Eles fizeram um negócio legal. Foi caprichado aí, galera. Tá bonito isso aí. Vamos dar uma olhada aqui, ó, galera. Aqui a gente vai conseguir ver bem. Nós vamos conseguir ver bem aqui. O nível da água pra cá, ó. Mano, parece normal, mano. Vocês acharam que subiu a água? Eu acho que ainda não subiu, galera. Fala nos comentários se você acha que a água subiu ali. Pra mim, assim, não sei, cara. Eu acho que tá normal, por enquanto. Olha aqui, vamos dar mais uma olhada mais longe, assim, ó. É, mano, aqui, nessa visão, eu acho que ainda tá normal, tá, galera? Porque outros vídeos mais antigos, tá no mesmo lugar aqui, ó. Porque tem esse corte na barbatana desse tubarão. A água não chegou ali ainda, ó. Então, mandou uma olhada aqui. Tipo, geral, na ilha, eu acho que está normal. A água, por enquanto, não subiu, tá? Vamos voltar aqui e vamos montar no caranguejo, mano. Vamos montar pra ver como é que fica. Mano, meu Deus, cai lá embaixo. Nossa, que bug. Cai e voltei, galera, olha. Tipo, montar no caranguejo. Eu sei como é que é um caranguejo montável agora. Mano, que idiotice. Mas, ó. Não, é um pet muito legal. Eu vou querer muito ter esse pet, galera, e fazer ele mais rápido que eu pudesse. Eu achei muito legal esse aqui, tá? Até porque ele fica, tipo, com as mãozinhas abrindo e fechando, assim. É muito legal, mano. É muito legal. Aí, aqui em cima do negócio aqui, tá? É, tem umas estrelinhas muito... Eu achei a cor muito bonita dessas estrelas. Tipo, parece uma cor de arco-íris, assim, né? E aquelas plantas, galera, de cima. Eu não tinha percebido uma coisa, tá? Mas aquelas plantas de cima parecem uns negócios que tem gente que tem medo. Que tem uma flor, que tem aqueles negócios ali que tem gente que tem fobia. Que parece uns negócios, assim, dentro, sabe? Eu vou colocar uma foto pra vocês verem. Tem gente que tem fobia daquilo ali, mano. Eu tô olhando aquilo, tô ficando com fobia. Mas aí, beleza, galera. Os pets que eles mostraram até agora do oceano, tá? Foi esse aqui, que agora eu não sei se é um golfinho ou um tubarão. Escrevam nos comentários, por favor. Esse aqui é um caranguejo, eu tenho certeza. Não, esse aqui eu tenho certeza é um caranguejo. E também eles mostraram um cavalo marinho. Aí, a gente fez aqui no programa o cavalo marinho, galera, ó. Eu já tinha feito um. A gente já tinha feito um em roxo aqui, tá? Eu e o papai do Nico. Agora, a gente fez esse aqui em amarelo, assim, galera, ó. Olha como vai ser top esse pet, galera, assim, ó. Eu amei, galera. Ficou lindo. Se vocês quiserem, pode usar. Deixa os créditos, não precisa nem pedir pra mim. Só pode usar, tá? Pode usar pra fazer vídeo, não tem problema. Olha como ficou lindo, mano. Eu vou querer esse pet, eu vou querer muito esse pet. Será que ele vai ser ultra raro ou vai ser legendário, assim, na tua opinião? Eu achei muito lindo. Ou raro, né? Não sei. Enfim, comum. Não é possível que seja, porque ele é muito top. Galera, eu gostei muito desse pet. Eu vou querer ele, com certeza. E você diz até agora dos pets que eles já mostraram qual que você gostou mais, galera. O meu preferido é o cavalo marinho, com certeza, mano. E o outro? Eu queria, tipo, que vocês escrevessem nos comentários. O outro é um tubarão ou um golfinho, galera. Eu tô muito confusa. Eu não sei se é um tubarão ou se é um golfinho, tá? Mas, assim, de todos. O que eles mostraram até agora, o que eu mais gostei foi o cavalo marinho, com certeza. Eu vou postar tudo pra fazer esse cavalo marinho, assim, tipo, neon, o mais rápido possível. Ele é muito bonito, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Se vocês quiserem usar o cavalo marinho, podem usar. E deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Então, é isso. E até o próximo vídeo.